A dona de casa, Antônia, embarca hoje para São Paulo. Sua curta temporada em Fortaleza se deu por conta de uma emergência familiar. Mas ela não veio sozinha. Antônia teve que trazer os dois filhos. E o receio de viajar com crianças durante a pandemia do coronavírus foi minimizado com as medidas preventivas adotadas pelos aeroportos brasileiros. Antes a gente levantava, cada um pegava suas bagagens e saía todo mundo junto. Lá eles estão tomando a medida assim. É primeiro levantar as três pessoas que estão na sua frente, quando elas pegarem suas malas que saírem. Aí você pega a sua e vai saindo três pessoas. O próximo de trás se levanta e pega a sua, saindo de três em três. E quando a gente sai lá também, que a gente embarca, tem várias pessoas com álcool gel medindo a temperatura. E eu gostei muito disso. É bem, uma medida muito... gostei. Quem também veio de passagem à capital cearense foi a biomédica Adriana, que viaja hoje para Porto Alegre. E mesmo com todas as medidas de proteção adotadas pelo aeroporto, ela não descuida dos cuidados individuais. Usando máscara, o álcool gel presente, né? Mantendo o distanciamento conforme preconizado. E, enfim, tomando todos os cuidados. Pois é, para garantir a proteção de funcionários e passageiros, a rotina de higienização no aeroporto de Fortaleza foi completamente alterada, com limpeza constante das áreas comuns. Nas cadeiras, a identificação de distanciamento é visível, assim como nas escadas rolantes. Antes da pandemia, uma cena como essa seria quase improvável aqui no aeroporto de Fortaleza, que contava com 140 voos diários entre os domésticos e internacionais. Atualmente, apenas 31 voos domésticos foram liberados para esse mês de julho. O número é quase cinco vezes menor que o normal. Entre pousos e decolagens, os destinos atuais ainda são limitados e os passageiros podem ir e vir para Manaus, Recife, Campinas, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.